A contratação foi na segunda-feira, o Diniz já vai para a beira do campo. Já chegou chegando. Mas na análise do GE.globo, Cazé, tem ali umas indicações de que tem já um jeitinho do Diniz no time. Bom dia. Tem sim, Barreto. Bom dia para você. Excelente dia para todo mundo que está com a gente no Redação. Esse primeiro jogo do Fernando Diniz parecia uma montanha russa de emoções no Mineirão. Ele não mudou peças na comparação com o time do Seabra, o ex-técnico do Cruzeiro. Mas mudou sutilmente a forma de alguns jogadores atuarem. O Cruzeiro entrou muito bem em campo. Com 17 minutos o Diniz já tomou o cartão amarelo, só para a gente pontuar essa questão aí. O Cruzeiro entrou em campo muito bem. Um jogo de muita velocidade. Marcou um gol rapidinho. Cruzamento de Marlon e gol de Caio Jorge. Coincidentemente, dois atletas que trabalharam com o Fernando Diniz. O Caio Jorge no Santos e o Marlon no Fluminense. O Cruzeiro parecia dominar a partida. Criou boas chances. Matheus Pereira jogou muito bem. Junto ali dos jogadores do meio de campo. Também ficou flutuando entre as duas pontas. Jogou muito bem o Matheus Pereira. Só que depois do intervalo, com a entrada do Roque Santa Cruz, 43 anos, o time melhorou. O Libertar melhorou e foi para cima do Cruzeiro. Somado a isso, teve a expulsão do capitão Lucas Romero. E daí o Roque Santa Cruz, do auge da sua experiência, acabou fazendo o gol de empate. E daí foi sufoco. Por isso que eu falei que foi uma montanha russa de emoções. Porque a partir do gol de empate do Libertar, o time foi para cima. Cássio precisou trabalhar demais. O time contou também com a sorte. Teve bola na trave. O Cruzeiro precisou se segurar. E se segurou. Conseguiu a classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. Nunca tinha avançado tanto na competição. E volta a uma semifinal de competição sul-americana depois de 15 anos. Então, essa estreia do Fernando Diniz, apesar do empate, apesar do sufoco, foi muito simbólica. E é simbólica também porque o Diniz é mineiro. É mineiro de Patos, de Minas. Ele disse que o pai dele, que ele perdeu com 8 anos, o pai dele era um grande cruzeirense. E para ele tinha mais essa questão aí na estreia dele que ficaria ainda mais especial. Como eu falei, o Fernando Diniz tomou o cartão aos 17 minutos do primeiro tempo. E o Zé Ivaldo falou na Zona Mista, para o nosso produtor Sérgio Ramon, que no intervalo, aliás, aquele climão lá no vestiário, o Fernando Diniz pediu para imediatamente todo mundo comemorar essa classificação histórica. Então, o Diniz já chegou mostrando quem ele é. E o Mineirão teve 52 mil torcedores. Com isso, o Cruzeiro assumiu a melhor média de público da competição. Mais de 40 mil torcedores do Cabuloso a cada jogo aqui em Belo Horizonte. Barreto? É, o Libertar é um time curioso, né? Porque não tem torcida em casa. Fico pensando se eles se sentem mais motivados para jogar fora. Porque pelo menos tem gente no estádio, 52 mil pessoas, né? Poxa, tem gente vendo a gente jogar, vamos jogar, né? E aí foi para cima do Cruzeiro. Precisaria fazer dois gols ainda, né? Para levar a decisão para os pênaltis. Era uma tarefa muito difícil, mas foi valente mesmo. Foi um time que deu trabalho ao Cruzeiro. É bom ver um gol de Roque. Eu lembro dele com 17 anos. Ele está com que idade agora, hein? 43. Tem alguém mais velho que ele em atividade? Libertar tem Oscar Cardoso, outro centroavante. O Fábio tem 43, hein? Ah, o Fábio. É, o Fábio já fez 43. Linha em alguma coisa, centroavante em outra, né? Mas para goleiro, tudo bem, né? Os goleiros duram mais. Agora, atacantes nem tanto. 16 de agosto de 81, o Roque Santa Cruz. Vamos ver o Fábio. Fábio. Fluminense. 30 de setembro de 80. Mais velho até. É, nasceu antes do Santa Cruz. Mês. É. É verdade. E tem um nenê, né? No futebol brasileiro. 81, não é? 19 de julho de 81. Mas, enfim, são bem poucos, né? Conseguem chegar nessa idade aí. Em atividade e assim, com destaque, com relevância, né? Fala, Cazé. Foi o primeiro gol dele na Copa Sul-Americana, o quarto na atual temporada. Para não, o homem não para. É, impressionante. O Libertad também, eles têm Oscar Cardoso, que tem mais que 40 anos. O Riveros, que joga no Grêmio, que tem mais que 40 anos. E até mês passado, o técnico estava com 26. Bom, e agora teremos o dinizismo cabuloso, né? Por mais que a gente já tenha conseguido enxergar alguma coisa do treinador, normalmente com ele é um processo que leva um tempo para ser totalmente assimilado, né? No campeonato brasileiro, não sei se o diniz tem muito mais para almejar com o Cruzeiro nesse momento, né? De repente buscar uma classificação direta para Libertadores, né? Mas na Sul-Americana está pertinho de um título. É o grande favorito contra o Lanús, né? E aí talvez não seja ainda o caso de implantar um modelo de jogo todo diferente, tentar... Ele pode querer ser um pouquinho mais... Ah, ele não seria Diniz. É, pois é. Eu ia usar a palavra conservador e voltei atrás. Zé, como a torcida e a imprensa de Belo Horizonte recebeu a chegada do Diniz, a contratação dele como treinador do Cruzeiro? A torcida está muito esperançosa, porque é parte do DNA do Cruzeiro. Esse jogo ofensivo, esse jogo rápido, o Diniz até falou disso, que casa demais o estilo dele com o estilo histórico dos grandes esquadrões que o Cruzeiro montou. Aí, ao redor da história, então o Diniz disse que combina demais esse estilo do Cruzeiro com ele. E ele disse essa questão que a gente fala muito, né? Que Diniz precisa de tempo para botar as características dele no jogo. Ele disse que nunca foi assim na primeira entrevista coletiva dele. Ele disse que não tem tempo para nada que o futebol brasileiro não oferece essa oportunidade. É justo ele dizer isso. Realmente, você pode ficar muito tempo num clube, mas isso não significa que você teve muito tempo para trabalhar. Naquele pinga-pinga de um jogo para outro. Vamos ouvir o Fernando Diniz falando pela primeira vez depois de um jogo como treinador do Cruzeiro. Eu, na realidade, acho que, como eu disse assim, as coisas mais importantes do futebol para mim não é a coisa tática. Embora pareça, assim, por conta que é um jeito diferente de jogar. Das coisas que eu queria que eles fizessem, estou muito contente que eles fizeram no jogo. Eu espero que no jogo diante do Vasco a gente consiga ainda melhorar. E eu falo, o que é isso? Foi um time que teve muita vontade. Nem pode falar que todo mundo correu muito. Foi um time corajoso. Tentaram fazer até mais do que precisava. E foi um time muito solidário. Então, essa é a cara. Qual é a cara do time? Essa é a cara que eu quero para o Cruzeiro. Desde hoje, que foi o primeiro jogo até o último jogo que eu tive aqui. Que essas três características tenham em alto grau. Charles, isso é a voz de uma vocalista que não preparou o suficiente para o show? Não fez aquecimento. Eu ia perguntar para o Cazé se essa rockedão veio toda do jogo. De repente, ele já estava meio gripado, meio... Acho que não, hein? Ele explicou essa situação na coletiva. Ele disse que quando passa muito tempo sem um trabalho fixo, aí ele deixa de se preparar. E foi a junção do jogo, do tanto que ele gritou no jogo, com o primeiro treino que ele fez. Mas ele disse que só acontece isso no retorno aos trabalhos que nas próximas rodadas, nas próximas partidas, não vai rolar isso, não. A gente pode indicar um bom fono para o Diniz, se ele precisar, viu? Nós aqui do Esporte TV. Se ele precisar, se ele quiser, né? Fazer aqueles exercícios com a garrafinha, soprando com o canudinho. É, o canudinho, aquecimento, isso aqui. A gente faz isso antes do programa entrar no ar. Os barulhinhos esquisitos, aquelas movimentações de mandíbulo. Como é que é o aquecimento? Um pra, dois pra, três pra, quatro pra. Aqueles barulhos que o Rizek faz. Ele faz antes. É isso. Tudo isso aí é preparação vocal. É preparação para... Se bem que aqui a gente não precisa gritar, né? Mas o Fernando Diniz precisa passar as instruções que ele quer para serem assimiladas o mais rapidamente possível aí pelo Cruzeiro, pelos jogadores do Cruzeiro. Roger Cazé, muito obrigado pela participação no Redação de hoje. Tchau. Se meguided no Redação. Se meguided no Chegutou não vai te dar tempo.